E, Cavalcante, você já foi preso por causa do cabelo? Não, não. Conta aí, Sara, o que aconteceu? Quase fui, quase fui. Tava na escola, tava no módulo específico. E quando a gente tá na escola de soldados, é um pouquinho mais rígido, justamente pra gente ir se adaptando à vida de militarismo. A maioria das pessoas, elas vêm do mundo civil, pra depois se adequarem, grande parte. Então, é uma mudança bem drástica, e tem muita regra e tudo mais. E aí, uma das regras, pra nós mulheres, tem bastante regras, mas uma das regras é o cabelo. Uma das normas é o cabelo da gente. Então, é pra você, isso até hoje, né? Pra você mudar o seu cabelo, você tem que fazer um documento, né? Mudar o que você fala assim, Sara? É mudar o que você fala, a cor? Quero ficar morena. Aí eu tenho que fazer um documento, porque eu vou trocar a minha funcional. Ah é, tem a funcional, é verdade, verdade. Então, eu preciso, tem que fazer um documento. E sem contar, assim, que tem cores que, né? Não posso, ah, vou fazer mecha cor de rosa. Vermelho pode? Vermelho até pode. Vermelho pode. Legal, legal. Vermelho pode, mas não pode ser aquela coisa muito, assim, escandalosa, né? Muito. É. Tem que obedecer uma estética, né? E aí, eu tava na escola. E eu tava ficando muito loira. O cabeleireiro, ele tava, assim, pesando no loiro. Cada vez que eu ia lá, ele ficava mais loira. E na escola, a gente não tem tempo, né? Sim. Pra, assim, pra se cuidar tanto, fazer hidratação toda semana, tal. Né? Você tá lá no sangue, não tem como. E aí, cheguei no cabeleireiro no final de semana, né? Eu tava, na época, eu tava em Bauru. E aí, morando aqui em São Paulo, eu vinha pouco aqui pra São Paulo, tá? Aí, cheguei aqui, né? De Bauru. Então, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos escurecer um pouquinho esse loiro, porque tá muito claro, tá difícil de cuidar. Então, vamos dar uma escurecidinha no loiro, tal, só pra ficar mais fácil de cuidar. E aí, depois, quando eu me formar, aí eu volto, né, loirona. Ah, tá bom. Aí, foi lá, mexeu, mexeu, pintou, pintou, tal. Quando eu olho no espelho, eu tô morena. Nossa senhora! Eu olhava pro espelho, assim, eu falei, mano... Puta, e agora? Eu vou ficar presa. Se eu chegar segunda-feira com esse cabelo, assim, do nada, eu vou ficar presa. Porque a gente já tinha tido, assim, outras meninas que cortaram cabelo. Teve uma menina que, do nada, ela cortou bem curtinho o cabelo. Mas cortar pode? Então, é que no caso dela, ela cortou bem curto. E não pode? Também? Alguns cortes podem. Alguns cortes, sim. Mas no caso dela, o corte não... Fora do padrão. É, tava fora do padrão. Nossa, e aí? E aí, essa menina teve bastante problemas, assim, por conta disso. Aí você chegou com cabelo pretão. A menina, na hora, eu falei, meu... Pede uma peruca na cabeça. É, eu vou trabalhar. Mas, me socorro. Menina. Ferrou. Aí, meu, eu fiquei nervosa, né? Aí deu um escândalo com o cabeleireiro no sábado. Pensa num salão de sábado. Ah, lotado. Salão lotado. E eu falando, eu vou ficar presa. Eu vou ficar presa por sua causa. Eu não posso aparecer nesse cabelo aqui. E o cabeleireiro sabia, né? Mas as demais, né? Dali do salão, ficou todo mundo olhando. Ficou, gente, a menina é detenta. Tá falando que vai ficar presa. Menina, você tá de brincadeira. O cabelo vai ficar presa, né? É, o que que tá acontecendo, né? É muito riso mesmo. E aí? O cabeleireiro fez lá, né? Descoloriu e tudo mais. O cabelo ficou esfarelando, assim. Você pegava assim, ó. Fazia assim, o cabelo ia caindo, assim. Esfarelando. Mas, assim, fui pra escola com cabelo noiro, né? Não, não deu tempo. Ah, é. Não, fui. Ficou loira. Você foi. É, ficou loira. Mas eu disse que queria. Mas, cara, acabou o cabelo. Mas não ficou presa. Não fiquei presa. Mas, cara, acabou o cabelo.